Salve, salve amigos astrôminos do mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Cientech e você está assistindo a mais um Cientech TV. No programa de hoje, vamos ver os fenômenos astronômicos que serão visíveis no céu entre os dias 30 de dezembro de 2014 e 5 de janeiro de 2015. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Esse aqui é um programinha teste ou piloto que eu estou fazendo aqui para vocês. É a ideia da programação para o ano que vem, ou pelo menos de parte da programação para o ano que vem, que é ter um programa aí que fale para a gente sobre o céu da semana. Então a ideia é que esse programa vá ao ar terça-feira e fale aí dos fenômenos que vão acontecer de terça de uma semana até a segunda-feira da outra semana. Então essa é a ideia, vamos ver se eu consigo fazer aqui. Eu conto com a colaboração de vocês, com a paciência de vocês. Eu não sou muito especialista em fazer esse tipo de vídeo, mas a ideia aqui é passar rapidamente para vocês os fenômenos aí que poderão ser visíveis no céu durante esse período. Para isso eu vou utilizar o software Stellarium. Eu já falei um pouquinho dele aqui no vídeo sobre a localização do cometa Lovet-Roy. Então eu vou usar ele e vou usar algumas fontes aí com uma listinha aqui de fenômenos que a gente pode ver. Não é uma lista completa, se vocês tiverem coisas a acrescentar, deixe aqui na descrição e mais uma vez eu conto com a ajuda de vocês. Ok? Então vamos começar aqui essa nossa nova aventura pelo nosso céu. Então está aqui. Antes de mais nada eu vou falar para vocês que o meu Stellarium está todo programado para o Rio de Janeiro. Então eu não vou mexer nisso. Se você quiser você pode programar o seu Stellarium para a sua cidade. Então tudo que eu vou falar aqui vai ser com relação ao horário do Rio de Janeiro. Agora se a gente está no horário de verão é horário de verão. Quando acabar o horário de verão eu volto para o horário normal. E todas as efemérides aqui que vão ser passadas vão ser com relação à cidade do Rio de Janeiro. Se você quiser, se você está assistindo esse vídeo, instale o Stellarium no seu computador. Coloque a cidade. A maior parte dos fenômenos vai ter pouca variação de um lugar para o outro. Ok? Então vamos começar. Bem, essa semana, então a ideia aqui é passar o que? Essa meia semana final de 2014 e a meia semana inicial de 2015. Primeiro fenômeno aí que a gente vai poder observar se você olhar para o horizonte oeste. Então vocês estão vendo aqui o ozinho de oeste. É uma conjunção aí entre três planetas. Então a gente vai ter Mercúrio, Vênus e Marte. Só para vocês ficarem aqui, o que eu estou fazendo é considerando o horário aqui das oito horas da noite. Claro que se eu avançar aqui para as nove, por exemplo, o Mercúrio e Vênus vão estar mais visíveis e mais Marte ainda vai estar. Então se você quer observar aí uma bela conjunção, está aí. Se a gente andar aqui nos dias, a gente vai ver que quanto mais para frente a gente for, melhor vai estar. Então no dia 5, Mercúrio já vai estar saindo aqui do brilho do Sol aqui. Isso aqui está representando o brilho do Sol, já que o Sol acabou de se pôr aqui. Então essa que é a ideia. Eu vou voltar aqui para o dia 30. Então a primeira coisa que a gente vai poder observar é essa conjunção aí interessante de Mercúrio, Vênus e Marte. Outro fenômeno que a gente pode observar, aí vai ser um pouquinho mais tarde. Deixa eu correr aqui um pouquinho com o dia. Deixa eu dar um zoom out aqui. É a Lua. Então vocês estão vendo a Lua está aqui. Do lado da Lua... Ah, antes de mais nada, eu vou ligar aqui minhas constelações agora, porque eu vou precisar delas. Muito bem. Então a gente está vendo a Lua aqui, no dia 30, ou seja, no dia que esse vídeo está sendo gravado. E aqui é a estrela Aldebaran, a estrela principal aí da constelação do Touro. Se eu andar aqui, eu vou deixar aqui às 21, às 9 da noite, que eu acho que vai ser melhor de vir. Então está aqui, às 9 da noite, e vou andar aqui com a data. Então eu vou andar aqui caminhando. O que vocês estão vendo? Que à medida que os dias vão passando, a Lua vai passar bem perto da estrela Aldebaran. Está vendo? Então, dia 30, estamos aqui, às 9 e 10 horas da noite. Dia 31, dia 1 ela vai estar bem perto. Dia 2 ela já passou. Então, você pode aí observar. Então eu vou colocar aqui dia 1 e avançar aqui na hora. Quanto mais tarde, um pouquinho, ela vai se aproximando da estrela Aldebaran. Então, para você que não conhece a estrela Aldebaran, vai ficar fácil de conhecer ela nesse período do ano. Você vai ter que olhar para a porção norte do céu e identificar a Lua. Uma vez que você achou a Lua, a estrela mais brilhante ali do lado da Lua vai ser a estrela Aldebaran. Então, mais uma vez, o melhor dia para observar isso vai ser no dia 1 de janeiro de 2015, quando Aldebaran e a Lua vão estar aí, bem pertinho uma da outra. Muito bem, no dia 4 de janeiro, deixa eu avançar aqui para o dia 4, a Lua, deixa eu dar um zoom aqui na Lua, a Lua chega na sua fase cheia. Então, se eu clicar aqui em cima da Lua, o estelário me dá aqui todas as informações sobre o nosso astro, inclusive a iluminação dela, 99.8. Então, a Lua vai estar na sua fase cheia no dia 4 de janeiro de 2015. Então, o ano já começa aí com a Lua, com uma Lua cheia. Um outro fenômeno importante que vai acontecer, que não dá para mostrar aqui para vocês, mas eu vou deixar a Lua aqui exemplificando, é que a Terra vai estar no periélio, também no dia 4 de janeiro. Então, no dia 4 de janeiro de 2015, a Terra vai estar no periélio, que quer dizer isso, é a menor distância na órbita da Terra com relação ao Sol, e a distância vai ser de 0.98328 unidades astronômicas. Então, um pouquinho menos de uma unidade astronômica. Lá, pelo meio do ano, julho, ela vai estar no afélio, que é a distância mais distante, né? É o ponto da órbita da Terra mais distante do Sol. Muito bem. O outro, se a gente olhar aqui, bem aqui onde eu deixei a Lua, e a gente observar aqui o horizonte leste, a gente vai ver que por volta das 10 horas da noite, desse período aqui, Júpiter vai estar nascendo. Então, nós estamos aqui no dia 30. No dia 30, ele vai nascer um pouquinho mais tarde, então vocês podem ver ele aqui, por volta das 11 horas da noite, nascendo aqui no horizonte leste. Se eu andar aqui com os dias passando do dia 31, dia 1, ele vai estar cada vez mais alto no céu. Mas o legal de tudo isso é que ele vai estar aí a noite inteira sendo visível. E a noite inteira sendo visível. Isso que é o legal aí do planeta Júpiter. Então, esse começo de ano a gente vai poder ver aí, é o início, né? É o nascer de Júpiter no horizonte leste, por volta das 10, 11 horas da noite. E a gente vai ter a noite inteira aí, para quem gosta de fotografar Júpiter, suas luas e tudo mais, é um período bom para isso, porque Júpiter passa a madrugada toda aí no céu. Então, nesse começo de ano, a Lua vai atrapalhar um pouco, porque ela vai estar cheia, então o brilho dela vai atrapalhar um pouco, mas Júpiter é bem brilhante. Então, se você quer achar Júpiter também, você pode usar a Lua nesse período e nessa hora. Então, você identifica a Lua ali por volta das 10 horas da noite. Uma estrelinha mais brilhante, que vai estar lá na beira do horizonte leste, é o planeta Júpiter. Então, duas coisas que a gente conseguiu aprender é como achar o Debarã e como achar Júpiter. Se você ver aqui, a Lua vai estar entre esses dois astros aqui, nesse período do ano. Muito bem, pessoal. Uma outra coisa que não pode faltar aqui é a gente falar do Lovejoy. Então, o cometinho é Lovejoy, eu vou colocar ele aqui. Ele ainda continua brilhante, a magnitude dele. Nós vamos checar tudo aqui no estelário agora. Então, esperem só um pouquinho, que eu tenho que dar uma pesquisada aqui no nome dele, para ele aparecer certinho. Então, está aqui. Aqui está o cometa Lovejoy, no dia 4 de janeiro. Eu vou voltar aqui um pouquinho. 3, 2, 1, 31, 30. Hoje, o cometa Lovejoy está aqui. Ele está um pouco acima da estrela Hidion. Hidion é uma estrela da constelação do Orion. Então, vai ser muito fácil de achar o Lovejoy. Você achou as Três Marias um pouquinho para cima das Três Marias, o cometa está lá. A magnitude dele hoje está aqui, estimada em 5,37, mas deve estar mais brilhante do que isso. Já teve relatos aí de magnitude 5 e tudo mais. Lembrando que o binóculo é o melhor instrumento para observar o cometa. E eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o vídeo, onde eu mostro como identificar o cometa Lovejoy usando o estelário. Tem várias diquinhas ali de como encontrar o cometa. Eu já tive feedback de gente que utilizou o vídeo, utilizou o estelário e conseguiu achar. Então, para não repetir toda a explicação aqui, o vídeo vai estar aqui na descrição. Você dê uma olhada lá. O importante é que ele vai estar aqui. Uma coisa que vai estar ruim é a Lua. A Lua vai estar muito brilhante nesse período e pode atrapalhar aí as observações do cometa Lovejoy. Mas se a gente seguir aqui, o cometa vai andando ali, certo? Vai passar bem do lado da estrela Rídeo, lá pelo dia 4 e pelo dia 5. E a magnitude dele, se vocês olharem aqui em cima, à medida que eu estou andando, a magnitude dele vai, cada vez, o brilho dele vai aumentando cada vez mais. Então, é um período bom para observar. Se você for para um lugar distante da luz da cidade, tiver um céu claro, um céu bonito e um olho relativamente treinado, você vai conseguir identificar claramente o Lovejoy aí a olho nu. Mas lembrando que binóculo é a melhor opção para isso. E lembrando também que a Lua pode interferir um pouco nas observações do Lovejoy nesse começo de ano. Mas ele está aí. Está marcadinho aí, bem perto da estrela Rídeo da constelação de Órion ali, em cima das Três Marias. Muito bem, pessoal. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês. É um resuminho aí rápido dos fenômenos astronômicos que vão acontecer aí, que você pode observar no céu. Então, eu usei mais uma vez o programa Estelário, programado para a cidade do Rio de Janeiro. Então, os horários, tudo que eu mostrei é baseado no Rio de Janeiro. Você vai ter uma variação pequena, mas com essas dicas que eu dei aqui, você vai conseguir aí observar bem o céu. Então, a ideia é essa. Eu vou tentar trazer esse vídeo toda terça-feira. postar ele aqui para vocês, para a gente ver qual que é essa nova ideia aí, esse novo programa aí no canal, no Cienc Tech TV. Ok? Eu já falei, não sou especialista nisso. Se eu pulei algum evento, se eu falei alguma besteira, deixem aqui nos comentários. Nos comentários aqui do vídeo, que a gente tenta sempre melhorar. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, dê aquele joinha, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais e comente. Tudo isso é importante demais. Ele dá motivação para a gente vir aqui e gravar vídeo para você, passar esse conteúdo aqui para você. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, eu sou de todo o blog Cienc Tech e você acabou de assistir a mais um Cienc Tech TV. Fui!